Eu sou mal, mas não faz o que eu faço A porreta da meu copo e meu macho Anotei esse mercado Por mais que eu nasci na favela Meu futuro é ser bilionário Claro! Você é uma mulher? Pergunta de muda Pela moça mudada Eu não tenho vontade Eu vou de baixo pra chegar no topo Nessa forma Corre pra ser bilionário Chama, Netinha! Olha o meu pro clube! Vai ser melhor do clube! Morena, meu Deus do céu, velho Bota o caldo! Trampando sério Mando no meu foco Cada dia Mas que eu tô de ser bilionário Quatro anos Três época de batalha O bicho domina São Gonçalo Há três anos Eu traz entrei pro Podeste Porque eu ando mais um visionário Há dois anos Há três confiamos